Eu sou Nanana Buzanello, sou empreendedora da Loli Make Cosmetics. Faz dois anos que eu tenho o e-commerce. Eu conheci a Sabrina através da Francisca Joias e eu fiz o Descomplicando e-commerce, o curso dela. E eu acabei procurando a mentoria para poder fazer alavancar mais as minhas vendas, fazer com que o meu site, minha marca fosse conhecida. E na mentoria, na primeira reunião que a gente teve online, a Sabrina conversou muito comigo, pegou todos os dados da minha empresa, perguntou quais eram as minhas metas, os meus objetivos. E a gente vem trabalhando em cima disso para conseguir chegar no objetivo que eu tenho, de conseguir fazer realmente o e-commerce, começar a faturar, começar a ter pedidos mensais. A Sabrina faz a gente acreditar realmente na gente, mostrar que a gente tem capacidade. Ela consegue fazer a gente perceber os nossos pontos positivos que a gente tem e fazer com que a gente trabalhe mais os nossos pontos fracos, fazendo com que a gente se mostre mais, apareça para a nossa marca, porque como ela sempre diz, que pessoas compram de pessoas. Então ela faz com que a gente realmente corra atrás, mostre o nosso trabalho, mostre a nossa empresa. Quando eu me inscrevi na mentoria, que a Sabrina me mandou, entrou em contato dizendo que queria marcar uma reunião, que eu estaria pré-selecionada para fazer, eu fiquei muito empolgada. Eu não tive, em momento algum eu tive medo. Eu pensei que era a minha oportunidade realmente de crescer e eu sempre penso que quem não arrisca, não petisca, né? Eu sempre tento dar o meu melhor e caso eu não venha conseguir, eu fico tranquila de que eu realmente fiz tudo o que eu podia, dei meu melhor e batalhei para aquilo. Então é isso que a Sabrina faz com a gente, que a gente realmente corra atrás dos nossos sonhos e acredite na gente. Para quem está em dúvida se realmente entra, eu aconselho que, se for por questões financeiras, que dê um jeito, corra atrás para conseguir entrar nesse curso e se for por medo de se vale a pena ou não, eu digo vai com tudo, entra. Hoje foi o meu primeiro encontro com ela, pessoalmente. Eu saí muito motivada, a minha cabeça está com mil ideias, porque ela realmente mostra isso para a gente, que a gente é capaz, a gente consegue e ela nos dá muitas possibilidades, muitas ideias para que a gente vá e siga em frente.